As 10 pragas Você com certeza conhece a história de quando o povo hebreu foi liberto do Egito, certo? Você também deve se lembrar que Deus enviou 10 pragas para que essa libertação acontecesse, pois o coração do faraó estava endurecido. Essa é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia e, de fato, demonstra o grande poder do Deus de Israel. Mas você sabia que cada uma das 10 pragas enviadas pelo Senhor pode ser relacionada a um Deus egípcio específico? Depois de anos sob escravidão no Egito, a Bíblia nos diz que o clamor desse povo chegou aos ouvidos do Senhor, que levantou Moisés para ser seu libertador. Mas é claro que faraó não aceitaria tão facilmente a perda desse povo. Afinal, os hebreus eram mão de obra gratuita para os egípcios e até construíram grandes cidades para essa nação. Deus sabia disso e, no dia em que chamou Moisés, já o avisou que faria grandes sinais e prodígios que levariam a essa libertação. A primeira praga foi a transformação das águas em sangue. O Nilo era o rio mais importante do Egito e representava vida para os egípcios, pois os possibilitavam viver em uma terra que era, em sua maior parte, desértica. Esse rio era tido como sagrado, mas com essa primeira praga, o que era fonte de vida se transformou em fonte de morte. Agora, ele não poderia mais dar alimento, já que os peixes morreram, nem fornecer água, pois estava contaminado. O rio adorado se tornou um nojo. É importante destacar que não foi apenas o Nilo que se transformou em sangue, mas também seus afluentes e todo o juntamento de água no Egito, incluindo os vasos guardados nas casas. Essa praga se relaciona diretamente com o Rappi, a deusa do Nilo, que não foi capaz de preservá-lo. A segunda praga foi a praga das rãs. Assim como um pecado abre caminho para outro, um castigo desencadeou o outro. O Nilo ficou inabitável. As rãs já não podiam mais viver nele e invadiram toda a terra. A segunda praga ainda pode ser relacionada à deusa Rappi, mas também à Rekete, deusa da fertilidade. É muito importante darmos atenção para o fato de que a primeira e a segunda praga estão ligadas ao Nilo, lugar em que muitos meninos hebreus foram mortos. A terceira foi a praga dos piolhos. Essa praga veio sem aviso e foi uma resposta imediata à desobediência de Faraó. Seu aparecimento súbito seria reconhecido como um inegável milagre, e os próprios magos do Faraó concordaram que era a ação de Deus, pois não puderam replicar. Segundo alguns comentaristas, essa praga se relaciona à deusa egípcia do céu, chamada Nuti. Faraó permaneceu com seu coração endurecido, mesmo com seus magos tentando alertar que aquilo era obra de Deus. A quarta praga foi a praga das moscas. Uma coisa interessante sobre essa praga é que Deus deixa claro que separaria as terras de Góssim, onde Jacó se estabeleceu com sua família quando chegou no Egito. Assim, ficava claro que as pragas não eram acontecimentos naturais. O povo hebreu estava sendo intencionalmente poupado. A praga das moscas pode ser relacionada com Chu, a deusa do ar, e com Íris, a deusa da natureza. Na quarta praga, Faraó permitiu que o povo fosse até o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas depois que Moisés orou e as moscas foram removidas, seu coração se endureceu. A quinta praga foi a peste dos animais. Essa foi a primeira praga cuja intenção era a morte de algum ser vivo. Mesmo que as demais pragas tenham gerado mortes, foi uma causa secundária. Mas esse não era o caso da quinta praga. Dessa vez, Deus também preservou seu povo. O gado de Israel não morreu, como o próprio Faraó verificou. Essa praga se relaciona com Apis, o deus touro, e com Ator, a deusa vaca. A sexta praga foi a das úlceras, que pode ser relacionada diretamente com Shekmet, deusa das doenças, que não foi capaz de parar o agir de Deus. Os homens não se atentaram com a perda dos bens. Agora, a praga se estenderia a eles mesmos. Os magos de Faraó não puderam livrar os egípcios dos tumores. Ao contrário disso, eles mesmos foram afetados. A sétima praga foi a chuva de pedras, que foi especificamente descrita como sendo um sinal da autoridade soberana de Deus. A terra, obviamente, já havia sofrido com as demais pragas. Mas agora, a devastação era direta e provava como não há deuses da natureza ou fertilidade que possam garantir colheita, se Deus castigar a terra. O Senhor, novamente, preservou a terra de Gossem, onde viviam os filhos de Israel, que não foram afetados pela chuva de pedras. Essa praga pode ser relacionada com Jebe, o Deus da terra. Já chegando ao fim, temos a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos são associados ao julgamento de Deus em alguns textos da Bíblia, como no livro do profeta Amoz e em Apocalipse. Essa praga é descrita como uma devastação pior em relação à praga anterior. E assim vemos como as pragas funcionam de forma crescente, sempre buscando quebrantar o coração de faraó, que se recusava a humilhar-se perante o Senhor. A praga dos gafanhotos pode ser ligada a sete, Deus das colheitas. O faraó manda chamar Arão e Moisés. Ele diz que pecou contra Deus e contra eles mesmos, clamando para que Arão e Moisés orassem por ele. Deus fez soprar um forte vento que levou os gafanhotos, mas o coração de faraó permaneceu endurecido. A nona e penúltima praga foram as trevas. Ela veio sem aviso prévio e como uma resposta imediata à deslealdade de faraó. A praga das trevas desmoralizou o principal deus dos egípcios, Ra, o deus do sol, de quem o faraó é muitas vezes considerado filho. O deus Ra, tão poderoso aos olhos dos egípcios, se provou impotente diante do poder de Deus. Por outro lado, os israelitas, o povo verdadeiro de Deus, tinham luz em suas casas. Por fim, temos a décima praga, a morte dos primogênitos. Deus afirma a Moisés que depois dessa praga, faraó não apenas se sentirá obrigado a se submeter ao Senhor, mas também se sentirá aliviado em fazê-lo, e em finalmente libertar o povo. A décima praga é o clímax, um juízo de Deus sobre todos os deuses do Egito. Ela é ligada ao próprio faraó, que era visto como um divino. As pragas iam comprovando, uma a uma, a impotência dos deuses egípcios. Rap, o deus do Nilo, não pôde impedir que ele se tornasse em sangue. Ator, a ardilosa deusa vaca, foi impotente quando o gado egípcio morreu em grande quantidade. E Ra, o deus do sol, o principal deus egípcio, não conseguiu impedir que a escuridão cobrisse a terra por três dias inteiros. A cada praga, um deus egípcio era desmoralizado. O povo foi liberto, e esse feito do Senhor continuou surtindo efeito por muitos e muitos anos. Cerca de quatrocentos anos depois, os filisteus ainda se lembravam e temiam as pragas com as quais os egípcios foram feridos no deserto. E aí, você sabia disso tudo? Nos conte aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto